Até quando você vai trabalhar até tarde? Não sei que você vai me dizer que isso é só uma fase, que isso vai passar, mas a grande verdade é que esse tempo foi e ele não volta mais, e tá na hora de você fazer alguma coisa a respeito. Por isso, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você como parar de trabalhar até tarde de uma vez, por todas. Passo número 1. Em muitas empresas, trabalhar até tarde virou glamour. As pessoas mais respeitadas, as pessoas que são mais valorizadas são as pessoas que trabalham muitas horas. Ou que se você for parar pra pensar, é um grande um paradoxo, porque você trabalhar até tarde, na verdade, significa que você é uma pessoa improdutiva. Uma pessoa produtiva é aquela que consegue fazer muito em pouco tempo. Se você está constantemente atravessando o seu tempo de trabalho para entregar mais, significa que tem alguma coisa errada, significa que você não consegue entregar o que precisa ser entregue no tempo correto. E é justamente por isso que o primeiro passo é você compreender que trabalhar mais não é um sintoma de produtividade. Muito pelo contrário, trabalhar muito é um sintoma de improdutividade. É só você imaginar as pessoas mais bem-sucedidas do planeta. Você acha que elas trabalham muito ou você acha que elas trabalham pouco? Se você pegar o volume de responsabilidade que elas têm frente ao número de horas que elas têm disponível, eu estou disposto a postar o que você quiser, que elas têm muito mais responsabilidade que você. E, no entanto, elas trabalham muito menos do que você. Porque elas olharam para o que precisava ser feito e elas começaram a pensar como é que eu consigo trabalhar mais esperto, como é que eu consigo ser mais produtivo, como é que eu consigo, dentro do tempo que eu tenho disponível, entregar o que precisa ser entregue, ainda que eu precise repensar a maneira como esse trabalho é feito. Mas eu já sei o que você está pensando. Ah, André, é fácil falar isso quando o cara é dono da empresa, o cara é CEO, o cara é bilionário. É diferente quando você tem chefes que nem os meus. Eu imaginei que você estivesse pensando isso. E é justamente o que me leva ao passo número 2. É curioso como, apesar de muitas empresas não reconhecerem isso, a maior parte dos seus problemas e das suas cagadas, elas são completamente recorrentes e frequentemente previsíveis também. Os problemas que você tem para ficar mais tarde no trabalho, eles acontecem recorrentemente de novo e de novo e de novo e de novo. E isso se deve a um problema de governança. Governança não é uma palavra fofa que serve para dizer que processos deveriam ser estabelecidos e ponto, acabou. Governança é como é que a gente estrutura esse trabalho para a gente trabalhar mais esperto e menos burro. Como é que a gente distribui as responsabilidades e as autonomias e os processos de uma forma que a gente consiga ser melhor naquilo que a gente está fazendo. E como você deve imaginar, muitas empresas não abordam a governança dessa maneira. Governanças são simplesmente regras que têm que ser seguidas porque sim, mas não existe frequentemente um exercício constante de melhoria para você pensar e trabalhar melhor. O grande ponto é que se você não fizer isso, esses problemas serão eternos. Se toda vez que o seu coleguinha do outro setor faz uma cagada, isso cai no seu colo e você não fizer nada a respeito, esse cara vai continuar fazendo essa mesma cagada, isso vai continuar caindo no seu colo e você vai continuar tendo que ficar até tarde para resolver esse problema. Enquanto você não endereçar o problema de governança de nós precisamos encontrar uma forma mais inteligente de resolver esta bagaça, você não vai conseguir parar de trabalhar até tarde. Mas talvez você esteja pensando, pô André, beleza, eu resolvi isso na medida do possível, mas o grande problema não é esse. O grande problema é que tem simplesmente volume de trabalho demais e não tem nada que eu possa fazer a respeito, não é uma questão de governança, é uma questão de incompatibilidade de carga. Muito bem, deixando de lado que isso pode ser resolvido de uma forma de governança pensando em contratar mais braço, a gente vai agora sim para o passo número 3. Quando você está sobrecarregado, a gente entra no modo go horse, a gente entra no modo sai fazendo loucamente qualquer coisa de qualquer jeito. E muitas pessoas elas operam praticamente 100% do tempo delas assim. O grande ponto é que, uma vez mais, se você não for a pessoa que vai parar para pensar como é que você consegue fazer isso ser diferente, com toda a probabilidade do mundo, ninguém vai fazer isso por você. Encontrar tempo para pensar formas mais inteligentes de se trabalhar não é um luxo, não é uma coisa que só os iluminados têm direito de fazer. Isso é uma coisa necessária para o seu trabalho. Porque quando você não faz isso, o que na prática está acontecendo é que você está rendendo muito abaixo do que você deveria e se sacrificando ao longo do processo. O que me leva justamente ao passo número 4. Talvez você tenha dificuldade de saber o que fazer com esse tempo para pensar. Talvez você olhe e fale assim, Cara, faz tanto tempo que eu não tenho essa paz para sentar e pensar no que precisa ser feito que eu nem sei por onde começar. Talvez você olhe para a vida de outras pessoas e fale, Porra, deve ser muito bom ter tempo para curtir os filhos e para poder viajar mais e para desfrutar o tempo que eu tenho com a minha esposa. E tantas outras coisas que você não tem tempo para fazer. Só que se você parar para pensar, qual é a pessoa que você conhece que fala assim, Nossa, eu tenho muito tempo disponível nas minhas mãos. Ninguém pensa assim. Se uma pessoa encontrou tempo para passar com os filhos e para passar com a esposa e para fazer os seus hobbies e para fazer coisas que ela ama, isso não foi por acaso. Isso só aconteceu porque ela se organizou para criar esse tempo. Porque esse tempo não aparece espontaneamente. E se você não sabe como se organizar para conquistar a vida que você deseja, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu vou compartilhar com você o meu sistema de produtividade que você pode usar para conquistar a vida dos seus sonhos.